A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Legenda por Sônia Ruberti Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu acho que eu queimo tudo na língua. Não consigo não, hein? O tereré eu gosto, mas chimarrão... Mas é uma coisa, Ana. No inverno, ele realmente aquece. Aquece ou se esquenta, né? Muito bom. Pois é. A Miriam tá dizendo, é cafezinho, não vivo sem. Ana, minha família ama chimarrão. Todos tomam todos os dias. Olha que bacana o pessoal do chimarrão, né? Só o pessoal do sul que toma chimarrão, não. O pessoal aqui de Três Lagos também gosta, né? A Ricarda Maria diz que ama o frio, gosta muito. Ai, que gostoso. É bom pra quem tá em casa, né, gente? Pra acordar cedo, eu vou te falar, hein? O Edilson Galeano, ele diz... Bom dia, Ana. Eu amo o frio, mas minhas rosas do deserto resolveram dormir comigo. Olha! Edilson Galeano, obrigada pela audiência. Aqui o chimarrão, Ana. O chimarrão, ai, olha só. Pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, chimarrão que o Toninho lá do Parque São Carlos está tomando nesta manhã, né? Olha só que gostoso. Pra esquentar, né, Toninho? Bom dia, obrigado pela audiência, viu? A Lu da Fazenda Cássia, ela diz... Bom dia, Ana. Como eu me divirto com vocês. Ô, Lu, obrigada, minha querida. Vocês fazem a nossa companhia diária. A gente se diverte com vocês aqui também. Sem audiência de vocês, não seria o sucesso. É só o RCN Notícias, tá bom? A Marlúcia do Vale, ela diz... Bom dia, Ana. Tenha um ótimo dia. Que Deus nos proteja os moradores de rua, né? Neste momento em que possamos fazer a nossa parte também. Doando amor, carinho e alimentação. Verdade, viu, Marlúcia? Essas pessoas precisam muito. Eu sempre falo, é melhor você ajudar, você contribuir, você dar do que ser ajudado, não é? É melhor você ajudar do que ser ajudado. Eu sempre digo isso. Não tem coisa mais gratificante que você puder estender a mão pra alguém, ajudar uma pessoa no momento que ela mais precisa. É melhor você estar ajudando do que ser ajudado. Então, se você pode, seja qualquer doação, qualquer ajuda, gente, é importante colaborar, tá bom? Então, o Toninho lá do São Carlos, ele diz, olha, não tomo café. Então, esse é o meu café de toda manhã, faça frio e calor. Olha, o Toninho é... Mas você não é gaúcho, né, Toninho? Mas gosta de um chimarrão? A Martinha lá do bairro Jupiá, também na audiência, tá ouvindo a cultura. Olha, ela mandou uma foto pra gente com toca. A Martinha lá do Jupiá tá com uma toca, tá frio, Martinha. Ela diz, Ana, tá muito frio mesmo. Os três lagoenses não são acostumados, né? Eles não são acostumados com frio assim, né? Tem gente que até gosta. Quem mandou recadinho pra gente aqui também pelo WhatsApp da Cultura, o João Batista também. Bom dia, ele tá dizendo, olha, querendo esfriar. Esfriou, né, João Batista? A Vilma Nery também na audiência, já já escuta o seu áudio, tá, Vilma? A todos vocês, muito obrigada pela sintonia. Fiquem à vontade pra interagir com a gente. Olha aí a Martinha de toca, né, Martinha? Tá frio aí no Jupiá, hein, Martinha? É, o pessoal já saiu agasalhado aí, né? A Maria Vitória diz, Ana, eu também amo frio. Olha só, o pessoal gosta do frio, hein? A Lindaura Pereira Costa também, bom dia, friozinho bom. A Su Souza diz, eu não gosto. Eu levanto muito cedo. Ô, Su, eu também, eu gosto muito cedo. Muito frio também não gosto, não. Confesso pra vocês que eu prefiro ser aquele climinha agradável. Nem tanto calor, nem tanto frio. Mas não tem como ser sempre aquilo que a gente quer, né? Então, a Lívia Carolina diz, olha, ligadinha aqui no fogão de lenha aceso. Ai, a Lívia mora na fazenda, né, Lívia? Ai, tem um fogão a lenha, que delícia uma hora dessa, né? Aquele cafezinho no fogão a lenha, que gostoso. Manda uma foto aí pra gente, Lívia, pra gente ver você aí no fogão a lenha, preparando o cafezinho. A Loide Bueno também, ela diz, frio assim está bom. O Márcio também na audiência. A Isabel Cristina, ela diz, bom dia, Ana. Também levanta às quatro da manhã para trabalhar. Estou lavando louça e ouvindo vocês. Tenho um dia abençoado. Oi, Isabel, obrigada pela audiência. Nossa, mas lavar louça no frio desse, hein? Eu vou te contar o negócio, hein? Olha, ontem eu cheguei em casa, eu fui limpar a casa, lavar a área, lavar louça, lavar roupa, né? É, tava friozinho. Filha, é vida de dona de casa, né, meu bem? A Jaqueline Lopes diz, Ana, já acostumei com o clima de Três Lagoas. Apesar de não ser treslagoense, moro aqui já faz 12 anos. Ai, que legal, Jaque, já acostumou com o climinha daqui, que gostoso, né? A Márcia Silva diz, bom dia, Ana, Totó, estou tomando um cafezinho. Odeio o frio. A Márcia Silva não gosta de frio, não, viu, Antônio Luiz? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? A Celina Balbino está lá em Ilha Solteira na audiência também, desejando um dia abençoado. Enfim, gente, fica à vontade pra interagir com a gente, pra falar do friozinho. O que você está achando do friozinho? Tá gostando? O que você está fazendo nesse friozinho? Chocolate quente? Leite quente, caputino, cafezinho, leite quente, chimarrão? Conta pra gente aí como que está o dia, o seu dia, nesta manhã de terça-feira, que registrou mínima de 8 graus aqui em Três Lagoas. E por falar em frio, eu vou ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas está nas ruas da cidade, tem mais informações pra gente. Rodrigo Lucas, como que está nas ruas de Três Lagoas? O pessoal amanheceu agasalhado, parecendo um pinguim ou não? O pessoal já está aí sem blusa, de frio, como está o dia dos Três Lagoenses? Olha, Ana, eu confesso a você que eu estou com um pouquinho de inveja de vocês aí no estúdio. 24 graus é bom. Agora seria excelente os 24 graus. Mas, ó, só pra você ter uma ideia, nós estamos aqui com o senhor, como é o nome do senhor? José Félix da Silva. O senhor José Félix, e a dona? Dona Antônio. Dona Antônia. Senhor José, está frio aí? Está frio, bastante. Quem viu que está agasalhado, está com quantas blusas aí? Não, só a camisa e a blusa. Mas hoje, hoje fez frio demais, né? Fez frio, é. E o senhor gosta de frio ou não? Muitão não, né? Nem muito frio, nem muito calor, né? Ah, o senhor gosta no meio termo? Mais ou menos? Temperado. Aí teve que colocar a blusa aqui, ó. Ô, Ana, você deu uma ideia, você que está acompanhando a gente pela TVC, ó. Está agasalhado, está com a toquinha, né? Todo mundo com a toquinha, agasalhadinho. Vamos pegar o ônibus daqui a pouquinho, bem agasalhado. E é aquilo que eu falo, né? Hoje o Três Lagoense teve que acordar, que teve que acordar mais cedo, teve que se agasalhar. O senhor, rotineiramente, não costuma se agasalar assim porque o tempo também não é tão frio assim, né? É, é verdade. E pra dormir, como é que foi hoje? Pra dormir foi tranquilo. Coloca a meia no pé. Coloca a meia. Toca. Uma roupinha, uma blusinha mais ou menos. E dorme. Tá certo. Ana, é aí. E a maioria dos Três Lagoenses que estão passando por aqui pela praça estão assim, tá? Do mesmo jeito. Então, com toca, com blusa, usando a máscara. Agora dá o tempo bom pra você usar a máscara de novo, né? Bota a máscara aí pra não dar aquela ressecada labial, né? Tá bom demais. O que que é, Rússio? Eu esqueci a máscara em casa, saí corrido. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Ana, e eu daqui a pouquinho vou colocar minha toca também porque o Ventinho tá castigando aqui na praça, viu? Volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo. Que graça o casal aí, né? O pessoal todo de toca, gente, todo agasalhado. Pra quem não está vendo, né? Pra quem não está pela TVC e pelas redes sociais, pra quem só está pelo rádio. Um casalzinho todo agasalhado, né? Com toca ali, tá frio, né, gente? Três-sagoenses realmente não é muito acostumado com esse friozinho, não, né? Hoje o pessoal saiu bem agasalhado também, mínima, né? De oito graus. Agora tá quanto, Totó? Agora a temperatura. Agora tá... Bom, o nove continua, mas essa é a sensação térmica. Nossa temperatura nesse momento é de onze graus. Onze graus, né? Então é baixa a temperatura aqui, que uma hora dessa já tá batendo os vinte e sete graus, geralmente, né? Verdade, verdade. De poucos graus, então tá frio. A Frances Net Lima diz, bom dia, Ana. Aqui em Cianorte do Paraná, tá muito frio. Ana, eu já tomei meu caputino bem quentinho, estou de boa. Que gostoso, né? O Messias Lopes diz, que frio da pega. Tá frio, né, gente? Obrigado pela audiência de todos. Fica à vontade, viu? Pra interagir com a gente, pra falar como que está aí. Tá friozinho onde você está ou não? Tá gostando? O que você está fazendo para esquentar desse friozinho? Participe com a gente, as nossas redes sociais, é o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem nosso WhatsApp também, que é o 99984-0163. 99984-0163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você fique à vontade. 6h57, já já o Alfredo Neto chega com informações, gente. Infelizmente, mais um acidente com morte aqui em Três Lagoas, né? O motociclista bateu na traseira de um ônibus parado ontem na BR-158. Infelizmente, morreu. Já já, todos os detalhes deste triste acidente de trânsito. 6h57, vamos falando agora de golpes, gente? Porque os golpes aí não param, né? Tudo quanto é maneira, os golpistas estão encontrando para aplicar golpe nas pessoas. Desta vez, gente, estão usando o Instagram, viu? Golpes pelo Instagram têm se tornado frequentes aqui em Três Lagoas. O uso cada vez mais frequente de aparelhos celulares tem levado os brasileiros a adotarem hábitos de acesso frequente a aplicativos de redes sociais. Um dos mais utilizados é o Instagram, considerado um dos mais populares do Brasil. Uma pesquisa sobre o uso de aplicativos realizada em maio de 2021, feita com mais de 2 mil brasileiros, apontou que um em cada três deles tem o Instagram na tela de início, ou seja, entre os aplicativos de usos mais frequentes. Se a popularidade do aplicativo sobe, a criminalidade segue a mesma tendência. De acordo com o delegado titular da SIG de Três Lagoas, Ricardo Cavanha, em Três Lagoas o golpe mais utilizado é o da venda pelo aplicativo, onde os golpistas hackeiam o perfil e começam a vender produtos por ele. Hoje o golpe do Instagram, mais precisamente das vendas pelo Instagram, é um dos golpes mais comuns no que se envolve, no que se refere a crimes virtuais, em que criminosos utilizam da internet para praticar esses golpes. Especificamente o Instagram, ele é feito em duas etapas. Na verdade, no primeiro momento, existe o hackeamento da conta de uma pessoa e depois o criminoso utiliza esta conta para aplicar os golpes. De acordo com o delegado, o hackeamento acontece de forma rápida e sempre aliado ao recebimento de um link para uma possível verificação. Segundo ele, é necessário que o usuário fique alerta para não se tornar a próxima vítima desses golpistas. O hackeamento, como acontece? Um cidadão vai lá na sua conta do Instagram, se ela estiver aberta, for aberta a qualquer pessoa para visitá-la, verifica os seus gostos ali, o que você curte, o que você acompanha, e aí ele te manda um direct falando que é de determinada empresa. Por exemplo, vê que você gosta de bike, de bicicleta, aí eles falam que é da empresa tal, que vem de bicicleta, e te mandam, e falam que você ganhou uma promoção, você ganhou uma bicicleta, manda foto da bicicleta e tal. E aí eles te falam que vai ser para verificação, para você, verificação deste prêmio, eles vão te encaminhar um, eles pedem dados pessoais para ter acesso à sua conta. Então, por exemplo, pede o seu nome, número de CPF, número de telefone, e-mail, e você, e pede para encaminhar pelo direct. A partir deste momento, eles falam que você vai receber um SMS ou uma mensagem via WhatsApp, com um código de verificação de seis dígitos, ou com um link, e você, para você clicar aquilo e responder, mas por WhatsApp. De posse deste link, ou deste código de verificação, eles vão na sua conta no Instagram, clica em esqueci minha senha, ou recuperar minha conta, e digita este código verificador, que já tem o seu e-mail, ou seu número de telefone, e consegue invadir a sua conta. Apesar de toda a orientação, as pessoas ainda têm caído nesse golpe. Os bandidos utilizam de má fé para roubar os dados das pessoas, e depois realizar transações em nome das vítimas. A orientação da polícia é para que fiquem atentos, para que não possam ser as próximas vítimas. A Bruna é nutricionista, utilizava o seu Instagram para realizar atendimentos, e foi vítima desse tipo de golpe. Ela conta como tudo aconteceu. Eu recebi um SMS, que tinha um link do Instagram, e infelizmente eu cliquei nesse link, e acredito que foi assim que os hackers tiveram acesso à minha conta no Instagram. Eu fui perceber, por volta de uma hora mais ou menos, que eles tinham invadido a conta. Começaram a postar móveis e eletrodomésticos, usando, utilizando a minha imagem, para dar golpes nos seguidores, pedindo pics. A minha primeira atitude foi tentar recuperar pelo Instagram mesmo, seguindo o passo a passo do suporte, porém não obtive sucesso. Então eu fui até a delegacia, registrei um BO, e também entrei com uma ação judicial. Então fica um alerta aí para o pessoal, não caiam nesses golpes de imóveis e eletrodomésticos a preço de custos, que isso não existe, e também não clique em nenhuma mensagem que vocês recebam que for suspeita. O Alan só não teve sua conta hackeada, porque não vinculou seu número de celular ao aplicativo, impossibilitando que o código de verificação chegasse até o golpista através do número cadastrado. Esse golpista me mandou uma mensagem para me alterar as configurações para que eu pudesse vincular o meu número de telefone à minha conta do Instagram, o que muita gente faz hoje, né? E isso é um grande equívoco, porque como ele já estava com o meu número de telefone em mãos, é muito provável que ele iria clonar o meu número, e se eu vinculasse o meu telefone à minha conta do Instagram, provavelmente que o SMS de verificação chegaria para ele e essa pessoa iria se apoderar da minha conta. Então, assim, o conselho que eu dou é não vinculem o seu telefone ao seu Instagram, ao seu Facebook, nenhuma rede social. Sempre use como informação de login o e-mail. Ah, e como você sabe que ele tentou roubar a sua conta? Porque logo em seguida chegou um e-mail para mim de notificação de que foi solicitada uma redefinição de senha. Sabe quando você vai tentar entrar e você vai não esquecer, esqueci minha senha? Então, se você deixa um e-mail lá na sua conta para recuperação, vai direto para este e-mail. Agora, se você só tem o seu celular como ferramenta de autenticação, ele vai acabar mandando isso de SMS para o seu celular. A Polícia Civil orienta os usuários com três passos de segurança para evitar o golpe. Como evitar esse hackeamento, desculpa, esse pagamento indevido, essa compra e cair no golpe da compra? Basicamente, aí você faz três coisas. Primeiro, você viu um anúncio lá na conta de um amigo seu. Se você tiver o contato dessa pessoa, você liga ou manda uma mensagem no WhatsApp e liga para a pessoa e fala você está vendendo mesmo lá aquele telefone assim, assim, assado? A pessoa vai dizer que não, obviamente, por conta dela foi invadida. Então, isso é um tipo de se evitar de cair nesse golpe. Uma outra forma é você pedir pelo direct, falar, olha, esse telefone aí, a imagem não sai muito legal, não estou conseguindo abrir aqui, me manda mais fotos desse produto, além daquelas que estão ali colocadas no Stories. a pessoa normalmente não vai ter, você entendeu? E uma terceira precaução que você tem que tomar cuidado, e é muito simples e até óbvia, mas que às vezes a gente acaba caindo iludido aí e acaba não observando, a hora que você for fazer o Pix, você verificar se o nome da pessoa que aparece como destinatária daquele Pix é o mesmo do dono da conta do Instagram que está vendendo os produtos. Gente, isso é fundamental. Prestem muita atenção quando você vai fazer um Pix para não fazer errado, depósito errado. Olha, verifica o Instagram. Gente, os golpistas estão aí. E com essas redes sociais, internet, é tudo quanto é tipo de golpe, eles aplicam. E não cai, não acredita em qualquer link que aparece, que você vê lá o link chamando, ai, tem que clicar para ver isso. Gente, esquece as promoções, desconfia, não clica, não acesse esse site que pode ser golpe. 7 e 5, já já a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 7 minutos, 7, 7. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Pessoal mandando um recadinho para a gente, interagindo, né, gente, nesta manhã de terça-feira, manhã gelada em Três Lagoas, hein? A Genilza Barbosa também na audiência, muito obrigado. O ReMarkt também na sintonia, obrigada pela sintonia, né, pela audiência. A Vanusa Ribeira, ela diz, olha, ouvindo e vendo vocês aqui em Costa Rica, né, aqui em Mato Grosso do Sul, lá 13 graus, está bem friozinho, um abraço a todos. Olha, Vanessa, aqui em Três Lagoas, a mínima foi 8 graus, né, mas em Costa Rica está frio também, 13 graus, hein, Vanessa? Obrigada pela audiência, viu? A Ercília Ribeira desejando uma ótima terça-feira, abençoada para todos, muito obrigada a todos vocês que estão interagindo, mandando recadinho para a gente, fique à vontade, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, olha aqui o Fábio Santos mandou para a gente, ele diz, bom dia, olha só, foto de um milho, né, comendo milho, gostoso, hein, Fábio? O Aparecido Jesus também na audiência, ele diz, bom dia, feliz terça-feira, bom jornal, Ana, o Aparecido, obrigada pela audiência, viu? O Almir Lopes também já mandou recadinho para a gente, o José Souza, lá da Vila Alegre, ele diz, bom dia, Ana, peguei a tal do Covid, mas levantei cedo só para assistir vocês, ô José, melhoras para você, viu? Se recupera, viu? Infelizmente, a Covid está aí ainda, né? Claro que, com menos casos registrados, se comparado ao ano passado, aos anos anteriores, ao início da pandemia, mas ainda tem gente contraindo a Covid, por isso que é importante a vacinação, viu, gente? Quem não tomou a vacina contra a Covid, tome a vacina, tem doses disponíveis ainda, para quem tomou só uma dose, a segunda dose está disponível, a terceira dose também, e a quarta dose também, para quem tem direito, viu, gente? Então, procura os postos de saúde, para se imunizar contra a Covid, e contra a gripe também, melhoras para você, viu, José? Se Deus quiser, você vai se recuperar logo aí, desse vírus, tá bom? E por falar em Covid, gente, o Ministério da Saúde, disponibilizou acesso, ao certificado nacional, de vacinação contra a Covid, de maneira offline, a gente acompanha mais detalhes, agora, na reportagem do Flávio Veras. Não é mais necessário, estar conectado à internet, para ter acesso, ao certificado nacional, de vacinação, pois agora, pode ser salvo, no smartphone do usuário. Essa mudança, será realizada, no aplicativo, ConnectSus, mas nem todos, têm o conhecimento, dessa ferramenta. Um exemplo, é a auxiliar, de cozinha, Rosa Duarte da Silva. Ela afirmou, que não tinha conhecimento, que existia o aplicativo, gostou da ideia, e prometeu baixá-lo. Então, eu nem sabia, que estava tendo no celular, né? Só tinha no papel mesmo, mas agora que tenho, vou baixar sim. Ela teve uma atualização, não precisa estar conectada, na internet, você baixa ela, e faz o download. A senhora, a senhora acha isso necessário, é importante ter isso no celular? Ah, sim, é importante, porque dependendo do lugar, que você for, você já está com ele na mão, não precisa ficar carregando, né? É mais fácil. Esse também é o caso, da operadora de caixa, Vanessa Rodrigues. Eu não tenho aplicativo, porque eu não sabia, que existia esse aplicativo. Agora, sabendo essa informação, pretende baixar ele, e acha importante, ter no celular? Ah, sim, claro, né? Muitos lugares exigem, isso é muito importante. Achei bem legal, né? Essa nova informação aí, que não é todo mundo que carrega uma bolsa, por exemplo, agora não estou de bolsa, mas estou com o celular, né? Então, é importante a gente ter esse aplicativo. Achei bem legal, interessante, não sabia que existia. Essa atualização na carteira nacional de vacinação serve especialmente para aquelas pessoas que cumpriram todo o esquema vacinal contra a Covid-19. Após a emissão do documento, basta fazer o download e criar um atalho para acessá-lo. O resultado é um ícone do documento na tela inicial do seu telefone, que pode dar acesso ao certificado sempre que necessário. O professor José Roberto Santana revelou que ainda não baixou o aplicativo por ser descuidado. No entanto, reconheceu a importância de ter a certificação na palma da mão. Acabei esquecendo de baixar o aplicativo, porém, eu acho muito importante a gente ter esse aplicativo. Eu tenho outro aplicativo do SUS, mas não tenho a carteira de vacinação. E você acha importante ter essas coisas no celular? Porque hoje tudo é no celular. Qual que é a sua opinião sobre isso? É importante, porque qualquer lugar que a gente vá, a gente está levando, de certa forma, os documentos. Porque antes a gente saía com um monte de papel na carteira e hoje está tudo no celular, então é tudo mais fácil. Qualquer lugar que a gente chega, a gente apresenta. É muito mais fácil, é cômodo. Então, isso é muito importante para qualquer cidadão ter esse documento no celular. Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente, porque nós estamos aí no Maio Amarelo, é um mês de conscientização para os cuidados no trânsito. O Rodrigo Lucas, ontem, infelizmente, mais um acidente, com morte. O acidente aconteceu na BR-158, ali próximo à ponte do rio Sucuriú, próximo a um posto de combustível. O motociclista, infelizmente, colidiu na traseira de um veículo, de um ônibus que estava parado, morreu no local. Infelizmente, nesse mês em que a gente tem falado bastante sobre o trânsito. Bom dia novamente para você. Oi, Zé Ana, bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. É um mês voltado para a conscientização no trânsito. A gente fala bastante aqui em todos os nossos programas aqui da GRADE, da TVC, da Rádio Cultura. Falamos sobre a conscientização que o motorista tem que ter, não só nesse mês de maio, mas durante todo o ano. E durante esse mês especial, a Diretoria de Transporte e Trânsito aqui de Três Lagoas está realizando várias atividades voltadas a essa conscientização. É o Maio Amarelo com o tema Juntos Salvamos Vidas. Inclusive, onde eu estou aqui na Hamstabit, nós temos aqui atrás, como você pode perceber, um laço amarelo. O laço amarelo que é o símbolo desta campanha, uma campanha de suma importância. Mas mesmo com a campanha, ainda mesmo com os cuidados, ainda assim, nós registramos índices de acidentes aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. Esta é a quarta morte registrada por acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas. Claro que isso não é contabilizado como acidente de trânsito dentro da cidade, porque foi na região, mas é mais uma vida que se vai por conta do trânsito aqui em Três Lagoas e toda a região. E hoje, Ana, só falando aqui das palestras, das blitz que vai acontecer durante toda esta semana ainda, hoje nós temos uma palestra na Escola Estadual Afonso Pena, palestra voltada então para este tema tão importante. E segue durante todo o mês que se encerra lá no dia 31 com uma passeata também na Escola Estadual Afonso Pena. Vale lembrar, como eu disse, volto a dizer, nós falamos sempre sobre os cuidados que o motorista tem que ter, utilizar o cinto de segurança, respeitar os limites dentro e fora da cidade, isso é muito importante para que nós possamos então diminuir esses números de incidentes, esses números de acidentes registrados em Três Lagoas e toda a nossa região. Ana, volto com você. Tá certo, Rodrigo, obrigada pela tua participação, é isso mesmo, viu gente, é importante as pessoas terem atenção nesse mês que se fala tanto sobre o trânsito para evitar acidentes, infelizmente mais um acidente com morte foi registrado ontem aqui em Três Lagoas e nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto que o Alfredo chega com mais informações para a gente sobre esse acidente de trânsito o Alfredo, infelizmente um acidente com morte registrado aqui em Três Lagoas ontem na BR-158. Isso mesmo, Ana, bom dia para você, para o Antônio Luiz, para todos que nos acompanham pelo RCN Notícias, infelizmente um acidente fatal, acidente esse que poderia ser evitado se todos seguissem as regras básicas de segurança no trânsito. Por volta das 18 horas um trabalhador de 42 anos que havia parado num posto de combustível às margens da BR-158 para abastecer a sua moto e voltar para casa depois de um dia de trabalho acabou perdendo a vida ao colidir na traseira de um ônibus que estava parado às margens da BR-158. O acidente aconteceu no trecho 48 no sentido decrescente para quem vem de Selvíria para Três Lagoas entre o posto JC e também ali a ponte sobre o Rio Escurio onde existe uma curva acentuada. O ônibus havia sofrido uma pane mecânica e parado às margens da rodovia. O trabalhador que havia saído do posto acabou colidindo na traseira desse ônibus e a pancada foi tão forte que ele não teve tempo nem de ser resgatado com vida. Ele acabou vindo a óbito no local. Ele acabou tendo a moto fixada ali na carroceria do ônibus. A pancada foi tão forte que a moto acabou adentrando parte dela debaixo do veículo e ficando em pé parada, travada. O veículo teve algumas avarias na lataria e no para-choque. A vítima acabou sofrendo fratura de face, fratura toráxica e também no pescoço o que causou ali a morte instantânea dessa vítima. Depois que a notícia foi informada ali para a Polícia Rodoviária Federal os agentes da PRF foram até o local para controlar o trânsito e acionar a Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência desta morte para que seja investigado. Os funcionários dessa empresa alguns comentaram em redes sociais que estavam aguardando um segundo veículo que iria buscá-los para levá-los para casa. Quando ouviram a pancada saíram e já viram a vítima no chão agonizando. O serviço de resgate foi chamado mas nada pôde fazer. a Polícia Rodoviária Federal controlou o tráfego e a Polícia Civil e Científica fizeram o trabalho no local de coletar informações para anexar no boletim de ocorrência e é claro faltou sinalização segundo informações preliminares das autoridades sinalização para orientar que esse veículo estava parado às margens da pista o tempo estava nublado chuvoso estava começando a pingar no momento estava começando a uma garoa leve e o frio também acaba contribuindo já para quem pilota moto é complicado pilotar com esse frio o olho lacrimejando às vezes ressecado a pessoa com a viseira que às vezes não está apropriada acaba baixando para diminuir o frio no rosto e acaba dificultando a visão depois de alguns minutos ali depois que a perícia conseguiu fazer o trabalho de levantamento de lesões no corpo da vítima veio a identificação a identificação desse trabalhador que acabou morrendo nesse acidente é o Edson Edson Hernando de Oliveira que tinha 42 anos iria completar 42 anos ele estava trabalhando em um rancho às margens do Rio Superior estava retornando para Três Lagoas quando aconteceu esse acidente ali às margens da BR-158 que liga Três Lagoas a Selvíria e Inocência um acidente trágico que chamou atenção por conta da banalidade a gente vê que às vezes itens básicos serviços básicos no trânsito podem evitar situações como essa e após esse acidente veio vídeos de um acidente ocorrido na noite de domingo aonde ali próximo ao Montanino e também nessa rodovia a BR-158 dois veículos acabaram saindo da pista após perder o controle ali por conta da pista lisa devido à chuva dois carros um parou na margem direita e o outro na margem esquerda pelas informações levantadas com a PRF também com algumas pessoas ligadas à área de segurança aparentemente nesse acidente não houve vítimas graves e nem fatais apenas vítimas com escoriações e o prejuízo material mas fica a ressalva desse saldo negativo em mais uma rodovia que passa por transnagosto mais um trabalhador mais um pai de família mais um familiar que não vai voltar para casa e não vai estar no seu familiar Ana exatamente Alfredo lamentável lembrando que é um segundo acidente registrado aí na BR-158 envolvendo motocicleta em pouco tempo né Alfredo recentemente também um outro acidente com morte também foi registrado aí envolvendo motociclista né isso Ana tivemos um outro trabalhador que acabou perdendo a vida após perder o controle da moto bater em um carro ser arremessado para fora e acabar sofrendo várias fraturas na verdade esse é o terceiro fatal né tivemos um outro também já na virar quase no comecinho do ano é o terceiro acidente fatal com motociclista nessa rodovia tudo isso Ana é uma pista é um fator somado uma pista bastante cuidada boa a pessoa consegue desenvolver uma velocidade às vezes incompatível para a via é um local que reserva algumas surpresas devido a algumas curvas aonde o tráfego de caminhões longos e pesados é intenso caminhões carregados com eucalipto caminhões carregados com celulose às vezes caminhões com grão caminhão comprido aí os rodotrens então às vezes é necessário a atenção a paciência um pouquinho de cuidado ao transitar porque ao mesmo tempo que essa rodovia ao contrário da BR-262 ela tem uma ótima condição de rodagem ela também esconde essas ciladas que é a confiança em excesso às vezes a pessoa não estou falando que seja esse caso mas às vezes a pessoa acaba colocando uma velocidade um pouco acima daquela que é permitido para a rodovia e acaba sendo pego de surpresa em uma curva não consegue fazê-la às vezes acaba se dando de frente com o carro porque como é uma área beirada de rio que margeia um rio ela tem altos e baixos o que dificulta às vezes a visão em longa distância e isso acaba facilitando para acidentes como colisões frontais ou às vezes para o motorista que tem que se jogar para fora da pista para evitar uma colisão frontal por algum veículo que esteja forçando a ultrapassagem é uma rodovia boa bem cuidada a manutenção dela é boa só que esconde essas surpresas indesejáveis para muitos motoristas que às vezes acabam se surpreendendo seja com o veículo parado no acostamento ou seja por algum veículo que tenta forçar a ultrapassagem às vezes causando até acidentes que termina resulta nessas tragédias eu vou daqui a pouco na segunda participação eu vou trazer os casos que já foram registrados nessa BR-158 esse ano para a gente recordar um pouquinho desses acidentes fatais que acabaram acontecendo com o motociclista é um saldo negativo é um saldo que precisa ser levado em consideração e atentado pelas autoridades por conta da gravidade em um curto espaço de tempo Ana tá certo Alfredo obrigada pela tua participação já o Alfredo volta o Luiz Henrique Carvalho ele diz bom dia nosso trânsito está muito perigoso seja em vias urbanas ou em rodovias temos que ter cuidado redobrado com certeza viu Luiz 7h23 daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o Motoshow viu gente esse ano o Motoshow está de volta depois de 3 anos daqui a pouquinho todos os detalhes 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN e o prêmio final o Renault Kwid zero quilômetro já tem uma dona parabéns Maria Aparecida Cabanha esse carro incrível é seu muito feliz agradecer a Deus também pela pela sorte pela fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar graças a Deus eu ganhei obrigado aos patrocinadores a você que comprou nas lojas participantes a promoção explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você explosão de prêmios grupo RCN juntos a gente faz a diferença empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região agora são 7 horas e 26 minutos 7h26 de volta com o RCN Notícias e agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Brasel aqui de Três Lagoas o Júnior que é o nosso entrevistado do dia para a gente falar a respeito do Moto Show gente porque pela primeira vez a Brasel que é a Associação de Bares, Restaurantes e Similares vai organizar esse evento depois de 3 anos o Moto Show volta a ser realizado o último evento do Moto Show aconteceu em 2018 aí depois a entidade que estava responsável a rede feminina de combate ao câncer desistiu o promotor doutor Antônio Carlos que era o idealizador que foi quem trouxe o Moto Show para Três Lagoas também desistiu de participar e aí por 3 anos o Moto Show deixou de acontecer aí veio a pandemia também mas deste ano para a alegria dos motociclistas para quem gosta de festa o Moto Show está de volta e esse ano vai ter o apoio de vocês da Brasel Júnior bom dia seja bem vindo é isso mesmo bom dia Ana Cristina obrigado pelo espaço obrigado novamente por estar recebendo a Brasel aqui é sempre um carinho enorme nós estarmos aqui e com certeza a Brasel está assumindo o Moto Show esse ano vai trazer o Moto Show clássico né que tem a visão do Totó atrás daquilo nós convidamos o Totó oficialmente para ser nosso conselheiro ali nos apoiamos nesse processo e a gente vai executar o Moto Show na visão antiga que ele já tinha né acontecia desde 2002 então nós vamos dar continuidade nessa história e para a gente é um orgulho mesmo dar continuidade nessas grandes entidades que vieram atrás da gente organizando o Moto Show e o que que levou a Brasel a aceitar um convite como este o Júnior na verdade a gente não poderia nem negar né um convite então na verdade foi uma conversa desde o ano passado que nós estamos tendo não só com o Moto Show mas todos os eventos de grande impacto na nossa cidade a Brasel trabalha num tripé que é o desenvolvimento do nosso setor obviamente relacionamento público e o turismo então o turismo a gente vem trabalhando em várias vertentes nós já investimos no festival de hambúrguer investimos no Eucalipto Ride no Nados Abertos nós temos tivemos recentemente da PTL nós vamos estar com a praça no show florestal então assim são vários eventos Expo 3 a praça vai ser nossa também junto ao Sindicato Rural então nós já estamos envolvidos em todos porque nós viemos planejando desde o ano passado então o Moto Show é mais um evento que nós vamos estar assim dessa vez encabeçando ele do começo ao fim e aí a Brasel tem no seu braço o evento porque se você falar de barra, restaurante, hotelaria nós estamos falando também de buffet e o buffet ele vive de eventos então a Brasel é a primeira desesperada para que os eventos voltem na nossa cidade nós passamos dois anos pagando um preço muito alto nosso setor pagou um preço muito alto pelo bem comunitário e agora nós estamos pagando um preço de novo que é a inflação então o que afeta diretamente o nosso setor novamente afeta empréstimos muito do nosso setor pegou empréstimo durante a pandemia ou seja esses empréstimos devido à inflação dobraram de custo ou seja nós temos uma preocupação com o nosso setor e a forma de a gente retribuir é fazendo os eventos acontecerem e vocês acreditam que a Brasel é uma entidade que vai dar conta de organizar um evento desse está preparada para esse tipo de evento sim com certeza nós fomos a Maringá lá tem assim a Associação Comercial de Maringá tem 4 mil associados uma grande associação hoje porém nós tivemos muitos aprendizados e o primeiro aprendizado da Associação Comercial que nós trouxemos de lá é o empreendedorismo então trazer para dentro da associação o formato de empresa então hoje a Brasel ela tem equipe grande contratada para execução então não somos só uma equipe de voluntários não nós temos equipe profissional para execução então nós buscamos esse tipo de padrão para executar você foi no da PTL foi na praça de alimentação a praça de alimentação da PTL nós tínhamos lá 10, 12 mil pessoas vamos supor a praça de alimentação entregava o prato em 3 minutos 4 minutos e prato desde camarão a um prato bem mais simples mais regional um frango com piqui por exemplo e nós entregávamos em 3, 4 minutos então não tinha fila na praça tinha pessoas para limpar tinha segurança tinha tudo na praça era como um restaurante então querendo ou não nós vivemos disso nós temos uma outra visão da gestão de como as coisas devem acontecer e nós trazemos equipe para isso então a Brasel sim hoje tem esse padrão de qualidade tanto que nós fomos contemplados com algum edital da Suzano nós já fomos contemplados com um projeto junto a Suzano esse ano também nós vamos ser contemplados agora com o projeto esse ano porque nós conseguimos executar e entregar então nós já temos esse selo de certificação e nós já fizemos outros eventos para trás então é isso a Brasel com certeza hoje tem esse cacife para fazer acontecer é um aprendizado sempre o evento sempre tem suas curvas de aprendizado mas nós estamos aí prontos para fazer executar e esse é um evento que a gente sabe que ele é muito importante para a economia e para o turismo né Júnior? com certeza nós estamos falando aí de no mínimo de 5 até 10 12 15 mil pessoas dependendo do dia dependendo do clima obviamente mas são pessoas que vindo de fora show florestal vamos dar um exemplo show florestal nós temos 5 mil pessoas vindo de fora a hotelaria estava cheia faz dois meses atrás né? se você pegar o carnaval da Bahia se você pegar a Expo Flora que é aqui em Olambra né? Olambra é uma cidade de 13 mil habitantes ela recebe mais 600 mil pessoas né? um volume financeiro de 70 milhões de reais se você pegar um carnaval na Bahia se você pegar um carnaval em São Paulo você está falando de 2,7 bilhões de reais então assim o turismo é isso nossa cidade tem esse potencial não é um turismo igual bonito ecológico beleza ecológico turismo de negócios negócios, eventos e também de esportes que é a água que a gente tem então se você pega uma lancha você pode fazer um campeonato de jet ski você tem uma arrancada do jupiá então são coisas que nós temos vertentes para aquilo nós precisamos aproveitar quase não chove então você pode fazer um campeonato de paraquedismo você pode fazer um de balão então como é que eu trago isso para Três Lagoas como é que eu faço esses eventos cada vez mais serem maiores né? a Brasel já ajudou a fundar outras entidades para você ter uma noção por que que a gente está fazendo isso? como é que nós vamos falar de esporte de aventura se a gente não tem associação de esporte de aventura né? então a gente precisa de entidades representativas para captar dinheiro para fazer aquilo acontecer captar recursos e também fazer a gestão né? eu não entendo eu não entendo de esporte de aventura então eu tenho que trazer alguém que entende o que eu entendo é fazer aquilo ali crescer então é isso que a Brasel está fazendo apoiando vários setores visitando outros municípios e tentando trazer esses gestores e gestoras de eventos para a nossa cidade isso é importante né Júnior? porque o que a gente sempre fala tem todo um potencial precisa ser explorado esse potencial e é por meio do lazer desses grandes eventos que você faz a cadeia girar a economia girar também não é só o lazer mas através desse lazer você gera empregos você faz com que o dinheiro circule no comércio né? com certeza o Carnaval da Bahia a gente sabe Salvador não aconteceu nós deixamos eu estava lendo agora a reportagem 60 mil pessoas deixaram de trabalhar deixaram de ter renda durante aquele período então isso é gigantesco é muita gente então nós temos que entender que a cadeia produtiva do turismo ela engloba muitas coisas é o grupo de mídia é a estrutura é a pessoa de limpeza é a antes é a segurança é o varal é né? então assim o investimento que o município às vezes faz ou o governo do estado faz ele é muito válido porque o retorno é gigantesco né? então o que as pessoas não entendem é que aquele investimento aquele valor que vem do município ou do governo do estado ele já é carimbado para aquilo mesmo é que Três Lagos não sabia captar esse recurso Três Lagos está aprendendo a captar esse recurso sabiam que a maioria dos recursos que tinham da Funditur ou o que for iam para outras cidades por quê? falta de projeto então assim as entidades tem que entrar nesse quesito e começar a apresentar projetos e é isso que nós estamos tentando incentivar a população a fazer a comunidade a fazer então o que eu peço a todos é o apoio né? porque para organizar um evento desse não é simples não é fácil e um evento de magnitude nacional também não é simples como o da PTL o motoshow vai ser então a população se ela não abraçar como essas outras cidades que vivem do turismo acaba não acontecendo então nós precisamos depender disso nós precisamos que isso cresça cada vez mais que seja 10 mil daqui a pouco é 20 daqui a pouco é 30 daqui a pouco é 40 se você sabia que o maior evento um dos maiores eventos de bike do mundo é em Daytona é o Bike Week mais ou menos nove dias por lá passam 75 milhões de dólares durante aquela semana então é isso aí a gente às vezes fala ah mas é longe da gente vamos pegar Maringá Maringá tem a agora acabou de acontecer o Expoingá lá recebem durante 11 dias mais de 600 mil pessoas acabei de olhar o relatório 560 milhões de negócios feito naquele dentro do recinto então quer dizer o impacto positivo não só para a cidade mas para o estado e para a região é grandioso você pega o show florestal o show florestal os hotéis aqui estavam cheios fazem dois meses atrás o show florestal que vai acontecer agora isso não só entre as lagoas Andradina está cheio Ilha Solteira também que incrível não é? então essa cadeia produtiva o município agora está por trás praticamente todos os eventos apoiando eventos que são bem organizados o município está de parabéns em relação a isso está entendendo que realmente o futuro nosso a gente tem um grande futuro no turismo e o estado também então nós temos que agradecer o estado e o município por esse apoio e toda a comunidade que vem por trás disso bom e nesse ano o motoshow vai acontecer no Arena Mix ah sim com certeza o Arena Mix é um espaço nosso público grandioso feito para receber grandes eventos então não podia não ser lá né bom e já tem os dias definidos para esse evento como que vai ser vocês vão trazer shows bandas já tem em mente com que o motoshow é um evento que não para né assim ele termina da madrugada mas ele já começa daí uma hora vamos dizer assim então tem shows menores regionais que nós gostamos de investir em shows regionais e aí nós temos provavelmente vamos ter um evento grandioso de expressão nacional na sexta-feira isso aberto ao público para a comunidade poder compartilhar ver um show de grande expressão então vão ser dia 12, 13, 14 de agosto dia 12 sendo gratuito para a comunidade um evento de grande expressão que ainda está sendo definido vocês resolveram abrir porque nos anos anteriores já era cobrado né isso é então então esse é um quesito que também quando a Brasil gosta de entrar e olhar pela comunidade a gente gosta de apoiar coisas que a comunidade possam participar às vezes não dá todos os dias porque tem um custo realmente alto para você executar mas pelo menos um dia a população vai poder ir aproveitar aquele momento ver motos ver coisas diferentes para criança é apaixonante ver motos quando a gente é criança a gente gosta disso e a praça de alimentação né este ano a praça de alimentação com todos os lugares que a gente entra a gente transforma em um festival gastronômico então você tem pratos criados para o espaço você tem pratos que vão marcar aquele momento então a gastronomia também faz as pessoas voltarem né então você come um prato ali e fala assim nossa ano que vem eu quero comer de novo fica esperando o ano inteiro para você comer às vezes né igual festa de julina às vezes você espera o ano inteiro e fala assim nossa quero comer aquilo de novo então é mais ou menos isso lá dentro vai ter um festival gastronômico rolando também e como sempre né o motoshow que a gente tem que lembrar é um evento que traz muito benefício social para a nossa cidade né hospital de a parte de oncologia do hospital auxiliadora a gente tem a rede a rede feminina entre INES desde 2002 o motoshow já ajudou muita entidade não filantrópica e por consequência a sociedade então lá dentro nós vamos ter sim outras entidades lá junto com a gente para fazer alguns pontos alguns serviços ali dentro para poderem agarinhar fundos para poderem estar retornando para a sociedade que bacana falta praticamente três meses para o evento dá tempo de organizar o evento ainda dá sim é porque é um evento que ele já vem bem mastigado vamos dizer assim ele já teve seus anos de história né nós estamos falando desde 2002 o evento acontecer e quando você chama o Totó que estava em todos praticamente para dar um apoio isso é um atalho gigantesco né é como se eu fosse organizar um evento de pesca e chamasse a PTL para me ajudar em Bataguaçu vamos supor você vai cortar caminhos então é mais ou menos isso é a somatória de todos que fazem aquilo acontecer e com certeza três meses é tempo suficiente porque não começou agora é agora que a gente está falando sobre o assunto mas não quer dizer já vinham planejando realizar o evento já desde o ano passado nós temos conversa sobre o assunto de como fazer isso acontecer a rede hoteleira está ajudando vai apoiar os bares e restaurantes estão apoiando de outras formas então a gente está com apoio maciço né você pode olhar na reportagem que vocês fizeram agradeço demais pela reportagem e nós tivemos um grande impacto né então assim você mostrou pra mim o quanto de comentários e compartilhamentos que tiveram ou seja a população quer a população entendeu o benefício que isso traz então isso é grandioso a gente só tem que executar na medida da visão da população é só isso que nós temos que fazer pois é né Júnior e tem aquela questão também dos dois anos da pandemia em que as festas ficaram proibidas os eventos as pessoas ficaram em casa foi um momento muito triste pra todos né agora é o momento que as pessoas querem sair querem se divertir querem curtir um pouco porque não foram fáceis esses dois anos né é nós perdemos muitas pessoas no caminho né foram dois anos muito tristes nós perdemos pessoas nós perdemos CNPJ nós temos pessoas é grandioso o problema que nós estamos convivendo porém nós temos que dar um passo a frente né então agora as pessoas realmente estão precisando fazer isso todos tem que se cuidar não é quer dizer que já passou mas nós temos que sim andar pra frente conviver com a situação que nós estamos vivendo porque a economia ela tem que rodar né não tem como a gente viver sem sem a economia exato vocês já pensaram em atrações? sim a gente só não pode anunciar ainda as atrações nós estamos fechando terminando de fechar todas as atrações mas pode ter certeza que nós estaremos anunciando aí pra Três Lagoas e região inteira é o que nós vamos estar trazendo pro Motoshow maravilha daí tem um tempinho ainda até lá né gente mas com certeza a gente vai estar divulgando Júnior eu quero agradecer pela sua presença obrigada sucesso pra vocês e é bom a gente ver a Brasel entidades assim querendo ajudar o município né a contribuir pra economia pro turismo enfim pra geração de emprego é sempre muito bom a gente ver pessoas que tem esse entusiasmo que você tem né que você é tão jovem ainda querendo fazer acontecer isso é muito bacana viu é eu sempre falo que minha paixão é a nossa cidade mesmo eu amo Três Lagoas sou daqui eu morei fora um tempo e vejo o potencial que a nossa cidade tem às vezes você morando fora você tem mais orgulho ainda da nossa cidade é o que acontece comigo então o que eu puder fazer com a minha juventude por tempo que eu estiver aqui eu vou fazer pela nossa cidade obrigada Júnior tá aí a gente conversou com o Marco Antônio Gomes Júnior que é o presidente da Brasel falando sobre o Moto Show 2022 neste ano né a Brasel será a organizadora do evento é claro com o apoio do promotor de justiça doutor Antônio Carlos que foi o idealizador desse encontro de motociclistas aqui em Três Lagoas e esse evento vai acontecer em agosto até lá a gente vai falando um pouquinho mais 7h41 daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre impostos viu gente porque as agências dos correios vão passar a receber os tributos do município já já todos os detalhes daqui a pouquinho o Alfredo Neto também trazendo mais informações do setor policial a gente vai falar um pouquinho mais sobre acidentes de trânsito Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde de qualidade para Três Lagoas e região R.C.N. Notícias 7 horas e 43 minutos 7h43 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia gente já já daqui a pouquinho depois do R.C.N. Notícias nós teremos o CBN Campo Grande que pela TVC pela Rádio Cultura FM o Antônio Luiz segue com o Bom Dia Cultura mas para quem fica pela TVC tem o CBN Campo Grande e a Dani Wester traz os destaques agora para a gente do programa de hoje Dani Olá, bom dia estamos aqui preparando o jornal CBN Campo Grande de logo mais tem entrevista com o juiz Maurício Kleber Miglioranzi Santos ele vai falar sobre adoção também vamos conversar com o Jonas Eduardo do nascimento sócio-proprietário da 067 Vinhos sobre a importância de produtores e também empresários em geral conhecerem como funciona o mercado financeiro afinal hoje tem palestra com o Maurício Bellinello dentro do R.C.N. Agro que vai justamente dar orientações vai falar com os produtores e quem quiser assistir a palestra dele a partir das 7 da noite sobre o mercado financeiro temos também uma reportagem especial sobre autoconhecimento vamos falar sobre restrição nos testes de dengue e muito mais aqui no jornal CBN Campo Grande que começa às 8 da manhã eu espero você Obrigada Dani daqui a pouquinho então agora eu vou ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações pra gente Alfredo Neto é com você bom dia novamente Olá bom dia Ana só aproveitando o gancho que a gente estava lá falando sobre os acidentes na BR-158 Ana na verdade foram dois acidentes dois com aquele de ontem um acidente fatal com o motociclista teria sido no dia 22 de janeiro na BR-158 ali na rotatória que dá acesso aos ranchos às marchas do Rio Sucuriu quando o João Vitor Dantas acabou perdendo a vida após perder o controle com a moto e bater em um carro ele será arremessado pra fora da pista e acabar tendo a óbito no local com diversas fraturas então fica aí a ressalva desses dois acidentes fatais ocorridos nesse ano na BR-158 com motociclistas e falando de BR Ana na BR-262 a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 quilos de maconha que estava com uma mulher em um ônibus de passeio um ônibus interestadual a PRF fazia uma fiscalização de rotina na frente da base da PRF na cidade de Água Clara quando abordaram um ônibus durante a revista na parte da tarde as bagagens que estavam nesse ônibus uma das bagagens estava carregada com tabletes de maconha ao ser pesada a droga deu 12 quilos ao serem questionados os passageiros ficaram quietos mas de posse do número da bagagem que tem ali a numeração do ticket da passagem vendida os policiais conseguiram descobrir quem era a pessoa proprietária desse intropesente uma mulher que foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas para os policiais rodoviários federais ela disse que teria recebido uma oferta para vir de São Paulo até Campo Grande onde ela pegou essa bagagem com um entorpecente que levaria para São Paulo e ao chegar na capital paulista ela receberia 5 mil reais pelo serviço criminoso de transportar essa droga a famosa mula que agora vai cumprir pena do presídio de segurança feminino aqui de Três Lagoas após ser autuada em flagrante o caso vai ser investigado tanto pela polícia civil quanto pela polícia federal e para encerrar Ana tivemos um assalto no domingo aonde uma idosa de 82 anos foi jogada no chão e teve aí os joelhos braços mãos ralados após um casal de vagabundos dois ladrões um homem e uma mulher que estavam em uma bicicleta abordaram essa idosa na rua Tiradentes no bairro Santos do Bom e tentar tomar a força a bolsa dela a dupla anunciou o assalto e tomou a bolsa dessa idosa que tentou lutar com os ladrões acabou sendo arremessada contra o solo o casal de criminosos ali puxou a bolsa com força a idosa foi arrastada acabou sofrendo escoriações e a dupla fugiu tanto o criminoso quanto a mulher são procurados pela polícia algumas imagens do circuito interno da região já foram repassadas para os investigadores para tentar identificar esse casal de criminosos e ontem Ana um tio e sobrinho invadiram a residência para poder furtar fiação elétrica e o sobrinho de 18 anos acabou preso pela polícia militar na rua Baldomero Leituga o sobrinho de 18 anos acabou sendo pego pela polícia militar que foi chamado pela vítima e percebeu a invasão da propriedade pelos criminosos o tio dele que estava com a fiação elétrica conseguiu dar no pé um homem que foi identificado e tem 51 anos o sobrinho estava com uma faca de serra que segundo ele teria sido utilizado para poder cortar e descascar os fios elétricos material esse que seria vendido em ferros velhos clandestinos e depois eles usariam o dinheiro para comprar entorpecentes o homem de 18 anos foi levado para a delegacia DEPAC autuada em flagrante e agora o inquérito foi aberto e a polícia civil a primeira BP busca pelo tio dele um homem de 51 anos para que responda pelo crime de furto qualificado Ana obrigado Alfredo pela tua participação 7 horas e 49 minutos agora 7h49 gente e nós vamos acompanhar agora uma reportagem que mistura meio ambiente e economia é porque a coleta seletiva de materiais recicláveis colabora com o nosso meio ambiente e também com a geração de emprego para quem vive do ramo a reportagem é da Tati Simon na lanchonete da dona Susan o carro-chefe é a bolinha de carne já para o filho dela o João Guilherme de 8 anos são as latinhas de refrigerante os produtos mais valiosos é que há alguns meses ele recolhe as latas para vendê-las a minha mãe já juntava e a minha sogra também ele começou na brincadeira amassando a delas e aí ele começou a amassar já para ele aí falou não vamos amassar porque vai ajudar a gente na nossa renda e aí ele começou agora onde vê o olhinho dele até brilha onde ele vê latinha aí junta os irmãos que nós somos em seis em casa junta as gêmeas junta o meu mais velho e ele até minha sobrinha não pode ver latinha levar a latinha para o João já até pegou o apelido aí a gente leva para casa tem onde a gente coloca ele amassa junta assim uma curiosidade que se virou um aumento um pouco mais na nossa renda até uma máquina para amassar as latinhas mais facilmente ele possui fez com a ajuda do pai o espírito empreendedor tem a quem puxar filho de comerciantes o João guarda o dinheiro que é reciclagem do alumínio gera para a família ele mesmo já pôs na cabecinha dele que ele vai dar um pouco para ajudar na nossa renda né e vai pegar outra parte para ele comprar o que ele sentia à vontade né e ele agora em agosto é aniversário dele e ele assim ela tinha que ele achar interessante ele não amassa ele fala essa aqui é para o meu aniversário vai ser temático temático e não é só o João que faz questão de separar o lixo seco do que é reciclável centenas de três lagoenses incorporaram essa prática há pelo menos oito anos quando surgiu o serviço de coleta seletiva nas portas das casas da cidade conforme explica a Maísa Costa diretora da Secretaria do Meio Ambiente acontece né uma vez na semana a coleta seletiva ela é setorizada então de segunda a sábado atende uma região geralmente é no outro dia que não passa a coleta convencional que acontece três vezes na semana nos bairros e todos os dias na região central tem um lado muito legal que as pessoas aderem ligam aqui até falando olha pegaram meu saco verde mas não deixaram outro porque a gente tinha um problema de catador informal e isso aumentou muito na pandemia né até por causa do aumento do desemprego então teve um aumento desses catadores informais que começaram a pegar esses sacos verdes e não deixaram mas é só ligar pra gente ou entrar em contato direto com a empresa que a gente vai lá e leva outro saco verde e a gente também percebe de pessoas que simplesmente não faz ou às vezes por falta de conhecimento ou por preguiça não aderem a coleta seletiva então isso a gente pede ter uma colaboração de toda a população a aderir tá tanto pra questão ambiental e também pra ajudar né a cooperativa que recebe esses materiais pra dar uma forcinha a essas estatísticas é que existe o serviço de coleta seletiva na modalidade leve sigla de locais de entrega voluntária que são pontos fixos pra esse tipo de descarte como neste posto de combustível próximo à Lagoa Maior muito importante uma parceria muito legal com a prefeitura municipal né a reciclagem em si a coleta o ponto de coleta quando convidaram pra participar e ter dois pontos de coleta muito interessante aonde a gente consegue ajudar o meio ambiente sempre né o índice de reciclagem de latas de alumínio no Brasil chega a 99% e o país se destaca como recordista mundial entre os anos de 2019 e 2021 a reciclagem de latas proporcionou a redução de 70% no consumo de energia elétrica de 65% no consumo de água e também queda em mais de 70% nas emissões de gases de efeito estufa com tanto engajamento assim não é só o meio ambiente que se dá bem nessa história a economia também ganha fôlego pra se ter uma ideia da grandiosidade dos números das mais de 414 mil toneladas de latas comercializadas 409 mil toneladas foram recicladas no país neste depósito instalado no bairro Vila Nova em Três Lagoas a cada mês 5 mil quilos de alumínio são revendidos o quilo do metal estava valendo 8 reais até o início de maio agora vem sofrendo queda e já está 30% mais barato quem confirma é o proprietário Antônio Marcos César o consumo da latinha é muito grande de consumo de reciclagem agora a preço até a gente fica em dúvida o tal do aumento da baixa nem se sabe se é por causa da guerra acessa por causa do dólar é meio dificultoso te falar preciso o que é o preço correto do aumento o subir e o abaixar a expectativa é que daqui a algumas semanas possa abaixar mais? eu creio que sim já teve melhor com certeza já chegou até 10 toneladas ao mês a gente com o tempo foi igual falei pra você outras pessoas comprando a marcha foi caindo de compra mas no início uns 10 anos atrás era muito a mais muito mais neste depósito todos os dias chegam catadores de material reciclável que trabalham na informalidade são pessoas que muitas vezes complementam a renda de casa com essa atividade na outra ponta estão os trabalhadores formais da cooperativa Arara Azul atualmente 21 cooperados integram a instituição que possui parceria com a prefeitura de Três Lagoas agora são sete e cinquenta e cinco sete horas e cinquenta e cinco minutos eu quero mandar um abraço pra Juliana né a Juliana que faz parte aí da equipe do Renche Sorte é isso Antônio Luiz isso mesmo pessoal que faz que separa né o gado ali a filha dela gente ela foi campeã em quatro categorias no esporte neste final de semana aconteceu esse evento aqui no Sindicato Rural no sábado né foi sexta e sábado e a Ana Júlia Fidelis foi a campeã ela conseguiu aí ser campeã em quatro categorias é uma menina de treze anos mas que olha tem faze tem facilidade tem e tem eles separam os bezerros lá sabe conforme o número vão falando lá né eles vão separando essa menina é fantástica viu essa menina vai dar muito orgulho ainda pra Três Lagoas né Ana Júlia parabéns aí recebo os parabéns da mamãe né a Júlia tá toda a Juliana toda feliz né Juliana também né com uma filha dessa que bacana né que legal é importante ter mais eventos assim campeonatos assim em Três Lagoas até pra se tornar a competição mais popular né Júlia obrigada pela audiência agora são sete e cinquenta e sete eu quero mandar um abraço aqui também pro Ademir Soneca ele diz bom dia Ana manda um abraço pra nós aqui da Suzana obrigada sou seu fã e parabéns pela audiência ô Ademir obrigada pelo carinho pela audiência um abraço pra todos aí na Suzana trabalhando né sempre na audiência aqui do RCN Notícias a Dalgisa Campella ela diz bom dia Ana Cristina realmente é lamentável triste ver a situação das nossas rodovias oferecendo risco aos transeuntes só Deus para nos proteger uma vergonha para o nosso estado para quem necessita usá-los os políticos fazem a sua parte para oferecer segurança ao povo e aos visitantes obrigada viu Adalgisa pela audiência pois é né precisa melhorar a situação das nossas rodovias sete e cinquenta e sete a gente vai falando agora sobre os Correios viu gente porque as agências dos Correios aqui de Três Lagoas passaram a receber as guias de tributos da Prefeitura de Três Lagoas um convênio entre a Prefeitura de Três Lagoas e os Correios vai oferecer mais facilidade aos contribuintes três lagoenses que agora contam com mais um local para efetuar o pagamento de suas guias como explica o diretor de tributação da Prefeitura Emerson Barbosa nem todos os bancos da cidade recebem o Santander por exemplo é um banco que não está autorizado a receber guias da Prefeitura e com os Correios agora isso vai facilitar o acesso da população para pagamento de guias Os tributos municipais IPTU, ISS, Alvará e demais taxas somente em dinheiro podem ser pagos nas agências dos Correios assim como nos demais bancos que participaram do chamamento público IPTU, Alvará, ISS taxas diversas todas as guias emitidas pela Prefeitura passarão a ser recebidas pelos Correios Qualquer banco também poderiam aderir não é tipo uma licitação então? Não, é adesão a gente chama os bancos todos os bancos que tem agência em Três Lagoas só o Santander que não aderiu então clientes do Santander não efetuam pagamento de guias emitidas pela Prefeitura O pagamento no entanto nos bancos é feito apenas nos terminais eletrônicos O caixa interno do banco ele não efetua também pagamento de guias isso daí já está no próprio convênio mas nos caixas automáticos estão liberados para pagamentos De acordo com o diretor de tributação da Prefeitura os contribuintes têm pago seus tributos e neste ano por exemplo somente com o programa de reparcelamento dos débitos o REFIS a Prefeitura já arrecadou 5 milhões de reais O PEP a gente já atingiu a marca de 5 milhões arrecadados e 8 milhões em parcelamento Quem quiser ainda reparcelar seus débitos pode procurar o setor até quando? Até dia 30 de junho até agora até o momento não tem notícia sobre prorrogação até dia 30 de junho para pagamento à vista com o desconto que é o maior ou até 36 vezes com os descontos também relativo a dívidas até o ano de 2021 O diretor explica quais são os tributos que não entram no pagamento do reparcelamento de débitos A única dívida que não entra é o ITBI que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis quando você transfere o seu bem vende o seu imóvel esse não entra no PEP e também multas do artigo 48 que são multas relativo a empresas que sofreram alguma punição pelo município por não estarem cumprindo com as suas obrigações O diretor de tributação explica como está o pagamento do IPTU deste ano O IPTU ele foi dia 10 de março o vencimento à vista com 20% de desconto mais a primeira parcela agora nós já estamos na terceira parcela que venceu agora dia 10 de maio E as pessoas estão pagando? Sim esse ano por exemplo a gente teve uma arrecadação de pagamento à vista com os 20% de desconto em torno de 900 mil reais a mais que o ano passado 8 horas em ponto agora está aí então gente se você precisa pagar os seus impostos podem procurar também agora as agências dos Correios desde ontem as agências estão disponíveis estão autorizadas a receber os tributos municipais já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua audiência pela sintonia não deu tempo da gente responder todos os recadinhos ler porque são muitos recadinhos que a gente recebe na medida do possível a gente vai interagindo mas amanhã a gente volta a partir das 6h30 e a gente continua esse bate-papo aqui com vocês tá bom gente uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico Apoio Apoio